Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido na música sofrida Não é que tá ruim, é que tá morto, tô rosa com saudade de sofrer Tô com vontade de ir para trás, pouco da vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração fá Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração fá Não é que tá ruim, é que tá morto, tô rosa com saudade de sofrer Tô com vontade de ir para trás, pouco da vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração fá Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração fá Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração fá Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é reclável Que a minha mente desarrume, amor que deixa a pedra, a mão e o coração de quatro Amor comum tá chato Foi bom, né?